Galerinha de Funk Kids, oi gente, oi! Hoje nós vamos iniciar mais uma escolinha bíblica e é sobre quem, Tu? O Estevam, o herói, pessoal, ele era um herói. Mas antes, pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o like. Isso aí, agora vamos para a história! Vamos! Tchau! Pois é, pessoal, é uma história muito legal. A gente pede que vocês acompanhem até o final, que nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. É verdade. E o nosso versículo é, quem ficar firme até o fim, será salvo. Ele está em Mateus capítulo 24, versículo 13. Seja bem-vindo! E esse versículo diz o quê? Que Jesus, quando entrou na face da terra, ele diz que nós sofreríamos perseguições. Mas, se nós fôssemos firme até o fim, nós iríamos receber a coroa, que é a nossa recompensa. Certo? E é isso que nós vamos fazer o mesmo, quem ficar firme até o fim, será salvo. Pois é, pessoal, você sabe que um verdadeiro herói, ele nunca abandona a Cristo. E assim foi o nosso amigo Estevão. Ele é um herói que não abandonou a Cristo, mesmo nas perseguições. Vocês sabiam disso? Não! Pois é, então eu vou contar a história para vocês agora. Estevão, ele fazia muitas milagres em nome de Jesus. Porque Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu. E ficaram os seus seguidores na terra. E Estevão era um seguidor de Jesus. E pregava a palavra do Senhor. Mas existiam homens maus, os judeus maus, que não queriam que a palavra do Senhor fosse divulgada. Falaria tudo. Por quê? Porque eles não queriam que Jesus era o Salvador. Eles achavam que Jesus era apenas um homem. E não, Jesus era o nosso Salvador. E Estevão, cada vez que eles discutiam, Estevão conseguia, com suas palavras, sempre provar que Jesus, ele era o nosso Salvador. E isso irritava muito eles. Ah, eles ficavam muito bravos, porque eles não queriam que ele pregasse a palavra de Deus. O que eles fizeram? Pediram que algumas, pagaram para algumas pessoas, mentir sobre Estevão. Acredito nisso? Não! Aham, mentiram sobre Estevão. E o que aconteceu? Estevão teve que ir para um julgamento, né? Para um julgamento. E nesse julgamento, eles falaram mal de Estevão, né? Que Estevão tinha que ser apedrejado, teria que ser até a morte, se ele continuasse seguindo a Jesus. E o que vocês acham que Estevão fez? Ele seguiu a Jesus? Ou ele deixou Jesus de lado? Ele continuou seguindo a Jesus. Ele continuou seguindo a Jesus. Porque Jesus é muito importante para nós sabermos. Isso! Aí o que eles fizeram? Levaram Estevão, gente. Levaram Estevão para fora da cidade. Acredita nisso? E sabe o que eles fizeram? O que? Eles apedrejaram Estevão. Tadinho de Estevão. Olha lá. Eles pegaram pedras. E aí, eles levaram Estevão para fora da cidade para apedrejar. Porque eles não queriam que Estevão falasse mais de Jesus. Que povo não vale. É verdade. Só que quando Estevão estava indo, mesmo assim ele estava pregando a palavra para aquelas pessoas. E o rosto do Estevão, ele respondecia como se fosse de um anjo. Para vocês verem o poder de Deus na vida de Estevão. E quando Estevão estava lá, já para ser apedrejado, ele teve uma visão. Uma visão. Olha quem está lá. De Jesus. Que estava de pé à direita de Deus. Ele viu essa visão. E ele falou para eles, para eles olharem para cima, para ver Jesus. E eles não quiseram. Ficaram com mais raiva. E daí fizeram o quê? E apedrejaram Estevão. Ai, apedrejaram Estevão. Tardinho Estevão. E mesmo quando Estevão estava sendo apedrejado, sabe o que ele fez? O quê? Ele pediu a Deus que perdoassem os homens judeus que estavam fazendo mal a ele. Vocês viram que o coração de Estevão era muito bom. Um coração temente a Deus. Um coração temente a Deus. E isso aí. Esse era o coração de Estevão. E gente, uma coisa... É muito importante. Que acontece muito e a gente não sabe. É as percepções que existem a cristãos hoje em dia. Muitos países, muitos países, não entra a palavra de Deus. A Bíblia não pode circular. É proibido. Nós temos vários missionários que estão nesses países, mas tem que ser escondidos porque não pode transmitir a palavra do Senhor. Nós temos que agradecer a Deus porque no nosso país nós temos esse livre acesso de conhecimento. Nós podemos tirar um tempinho para ler a Bíblia. Nós podemos tirar um tempo para conhecer mais a palavra de Deus. Mas quantos não podem? E o exemplo que o Estevão nos passa aqui é que se a gente for fiel até o fim, nós vamos receber a nossa coroa lá no céu. Amém. Como recompensa. Lá no céu não tem tristeza. Lá no céu não tem dor. Lá no céu nós temos alegria. A Bíblia nos conta que é um lugar lindo, um lugar de paz, um lugar de descanso. As ruas são de ouro e de cristal e os nossos olhos nunca viram. E essa é a recompensa para todos nós que ficarmos firmes até o fim. Com Jesus. Com Jesus. Sem divindas luz. Essa, pessoal, é a nossa história de hoje. É uma história muito linda que fala sobre... O Estevão, o herói. É um herói que ficou firme até o fim. É isso aí, galera. E se vocês também gostaram dessa história, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Então, se inscreve aqui, Fun Kids, porque... Família é vida, família é tudo. Tchau. Vídeo, por quê? Porque ele é uma história... Parecia ali. Nada a ver, velho. Isso aí acontece com todo mundo. Ai, minha boca! Todo mundo já perdeu os dentes, meu filho. Dois. Não para de me enganchar. Três. Olha isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.